Eu tenho esse borrego aqui top de linha Só tá precisando de um banho, de uma arrumadinha Borrego muito bom, borrego com estrutura Borrego novinho, borrego de primeira muda Feito de um carneiro puro Esse aqui já tá servindo já, viu? Já é um carneirinho já pronto pra servir Só que pode comprar ele, botar no meio de azureira Que ele já tá pronto pra servir, borrego muito bom E no preço bom Preço de vender ele, 1.100 Feito de um carneiro puro, borrego muito bom Borrego com estrutura, é como eu acabei de falar Só tá precisando de um zelo Tá precisando de um banho Interessado nele, é só ligar pra mim Ou então ir lá no meu canal Porque meus animais que tá disponível à venda Tá tudo lá Preço de vender o borreguinho, 1.100 Esse aqui é um borrego top de linha Mas esse aqui Eu vendi ele, esse aqui tá indo pra Bahia É pra Feira de Santana Borrego top de linha Meu amigo adquiriu E tá aqui reservado Se Deus permitir, agora no final do mês Nós estamos indo pra lá Tem um borrego capa de revista Esse borrego É um monstro de borrego E dentro de leite Nem sonho em fazer muda Agora é uma máquina aqui Isso aqui Tá vendido Isso vai pra Feira de Santana Esqueci o nome do rapaz Agora no momento Mas já tá reservado Já pagou o borrego Aqui não tem negócio pra ele não Já tá certinho É só tomar de conta E entregar o animal Na mão do rapaz E agradecer por a preferência E pela confiança A todos Qualquer coisa É só ligar pra mim Ou ir no meu canal Com esse lotezinho aqui São 50 borreguinhas Primeirinhas pra recriar aqui Todas apartadinhas 50 borreguinhas de luxo Deixa eu rodar elas aqui Pra vocês verem 50 borreguinhas Primeira aqui Pra vender as 50 No preço Pra vender as 190 Pra vender as 50 As 190 contas No caso A 200 As 50 vai dar 10 mil Aí eu vou vender as 50 Por 9,500 Preço de vender 9,500 As 190 É a borregadinha primeira Pra recriar Todas as 50 fêmeas Borregadinha de luxo aqui São 50 borregadinhas Bem alinhadinhas aqui Preço de vender As 190 Pra vender no preço Aqui viu Borregadinha de luxo aqui São 50 borregas Pra vender Com 9,500 Sai a 190 Borregadinha de luxo aqui Borregadinha graúda aqui Daqui a 60 dias Já dá pra tirar um bocado Pro confinamento E são 50 borregas lindas aqui Borregadinha primeirinha Pra recriar aqui Borregadinha linda aqui Pra vender no preço Preço de vender 9,500 Sai a 190 reais Primeirinha pra recriar Primeirinha pra recriar São 50 borreguinhas lindas Pode rodar elas aí Por favor Rodem elas Fica melhor pro pessoal Ver aqui 50 borreguinhas lindas Aqui ó Deixar elas passando aqui Pra vocês verem Aqui ó Passar de pouquinho Ficar melhor pro pessoal Ver Ó Borregadinha primeira aqui Preço de vender 9,500 Sai a 190 reais Borregadinha de luxo aqui Só com esse lotezinho aqui São 27 ovelhas Ovelhadinha boa Primeira Pra confinamento Aqui viu Essas são primeiras Pra confinamento São as ovelhas Primeiras mesmo Aqui só dá comida E medicamento Aqui Eu falo medicamento Porque é o conjunto O animal Quando se impõe No confinamento Tem que ser o conjunto A comida E o remédio Aí você vê o animal Chegar ligeiro Muito bom aqui As ovelhas Pra vender no preço Aqui ó Pra vender A 250 reais Essas estão primeiras Pro confinamento Aqui ó Essas estão primeiras De luxo pro confinamento Uma as ovelhas Grandes Uma as ovelhas Graúda Pra vender no preço Preço de vender A 250 reais Aqui Essas estão primeiras Mesmo Pra confinamento Aqui ó Não precisa de comida Aqui Se Deus quiser Quando for daqui A 60 dias Dando a comida Necessária Aqui Estão todas gordas Aqui ó Então os animais Primeira Pra confinamento E boa de preço Pode até ir subindo Ali sim Por aí Pra ficar melhor O pessoal Vê aqui ó São 27 animais Pra vender no preço A 250 Essas aqui Estão primeiras O preço dela Pra estar no confinamento Aqui ó Os animais Desse aqui Dando comida Rapidinho Ela chega Viu São 27 ovelhas Primeirinhas Aqui ó Preço de vender A 250 Interessado Só ligar pra mim Ou então ir lá No meu canal Meus animais Que tá disponível A venda Estão todos lá Deixa elas ir passando Aqui De pouco De pouco Viu Lá da boa Aqui ó Primeira Primeira de verdade Aqui ó Os borregos berganês Ainda tem 5 Disponível A venda Aproveita que uma borregada Dessa não é toda hora Que tem não Viu Vou tá passando O preço dele Individual aqui Ó Esse aqui Esse de trás Esse é 1500 Esse aqui Já é o borrego Já Esse aqui Eu vou fazer 1700 Nele Esse outro 1500 Esse de trás Esses dois de trás Eu tô focando neles Aqui ó Esse aqui Esse é 1600 Esse outro da frente Aqui ó 1600 O carneiro grande 1700 E os dois de lá Esse que tá olhando pra cá E esse outro 1500 Interessado Só ligar pra mim E reservar o seu Deixa eles passarem Descendo aí por favor Muito bom os borregos Viu Quem quiser é um borrego Para o reprodutor É como eu falei Aproveita que tá acabando Viu Só tem esse 5 aqui Qualquer coisa Interessar Se quiser que eu faça O vídeo de um individual Eu faço Viu Aqui ó É capa de revista Os carneiros aqui Cada um melhor que o outro É Reforçando Só tem muda Esse aqui Que é um carneiro feito Agora os outros São todos dentro de leite Nenhum tem muda Aqui ó Muito bom os borregos Bota ele descendo aí Por favor Aqui ó Capa de revista Do borregos Coisa de luxo Muito bom os animais Cabrinha parida aqui Manda esse bodinho Sane aqui Cabrinha muito boa de leite Uma cabrinha pequena E aí vai consumir Pouca comida Não é bom de a gente Ajeitar E é uma cabrinha boa de leite Ela tá dando Um litro e meio De leite por dia E eu vendo ela Mas eu só garanto Um litro de leite Vendo com garantia Se ela não der o leite O comprador pode me entregar Ela que eu sou o dono Cabra de leite A gente tem que comprar Com garantia Essa daqui Eu vendo e garanto Ela tá dando Um litro e meio Mas eu garanto Um litro de leite nela Pra vender ela Preço de vender 700 reais Interessado Só ligar pra mim Ou então ir lá No meu canal Avaldo Azul Verde Que meus animais Que tá disponível Vendo tá todos lá Repetindo Preço de vender ela 700 Paredinha com bodinho Aqui ó E vendendo E garantindo Ela dá um litro e meio Mas eu garanto Um litro de leite nela E tá um animal Que se zelar É um animal Pra produzir mais leite Interessado Só ligar pra mim Samarrã Berganês aqui Uma mistiça de berganês Agora boa Boa de luxo Uma marrã grande Uma marrã bem grauda Aqui ó Bem alinhada E tá enchendo Pra parir já Viu Aqui ó Ó Não tem muda não É dentro de leite Tá bem amorjadona Não demora não Acho que nesses 15 dias Ela já dá cria Agora só não sei O borrego que ela pegou cria Não sei se é um Berganês Ou se é um dope Sei que ela pegou cria De um borrego bom Rapaz me falou Que ou é um berganês Ou é um dope Agora é um animal bom Um animal com estrutura Bem alinhado Preço de vender ela 900 reais Interessado Só ligar pra mim Oi tem lá no meu canal Valda Azurreira E os animais que tá disponível A venda Tá todos lá Ó aqui ó Enchendo já Dá pra dar cria Viu Marran Uma mestiça de berganês Agora boa Bem alinhada Já tá assim Porque ela não é mansa De corda Aí tá no cabreste Aqui ó Animal bem alinhado mesmo Preço de vender 900 reais Interessado Só ligar pra mim Corrego aqui Primeira Corrego novo Fazendo Segunda muda agora Corrego primeira Pra reprodutor Que é um burrego Bem alinhado mesmo Corrego novo Bem estruturado Bem feito de traseira Bem feito de frente Corrego muito bom Corrego bem alinhado Bem alinhado Bem estruturado mesmo Aqui o burrego Se quiser um burrego bom Corrego produtor Tá aqui Viu Interessado nele Só ligar pra mim Ou então ir lá no meu canal Valda Azurreira Que os meus animais Que tá disponível A venda Tá todos lá E o burrego Que tá disponível A venda Viu O preço de vender ele 1500 reais Qualquer coisa É só ligar pra mim Corrego novo Fazendo segunda muda agora Corrego bem estruturado Corrego muito bom Corrego bem feito de frente Bem feito de cabeça Bem estruturado mesmo O burrego O preço de vender ele 1500 reais O burrego tem documento É um burrego bem alinhadinho Eu não sei exato A diante dele Que eu não olhei no documento Mas eu creio que é um burrego Na faixa de uns nove meses Por aí assim E já tá se vindo Já viu Ele não é um burrego grande É um burrego pequeno É um burrego que tá começando A se formar agora Um burrego muito bom Com documento na mão Eu interessado Só pedi pra mim Que eu mando pro PDF Pra dar uma olhada Na linhagem do animal E preço de vender o burrego 1100 Se for umas burregas pequenas Ele já serve né Mas como é um animal Que tá em fase de crescimento O bom É dar mais uma arrumada nele Uns dois meses Bom Dá uma ração Porque ele desenvolveu bem Pra não perder o crescimento E muito bom o burrego Preço de vender ele 1100 Interessado Só ligar pra mim Então ele lá no meu canal Os meus animais Que tá disponível A venda Tá todos lá Muito bom o burrego Viu Com essa marranzinha aqui Marranzinha de primeira muda Aqui ó É uma marranzinha Deixa eu mostrar pra vocês Tá enchendo já Bem novinha Essa é a primeira cria dela Pra vender ela no preço Preço de vender ela 350 Ela não demora muito não Pra dar cria não Viu Novinha Primeira muda Aqui ó Tá enchendo Pra dar cria já Bem novinha mesmo Preço de vender ela 350 reais Interessado É só ligar pra mim Ou então ir lá no meu canal Os meus animais Que tá disponível A venda Tá todos lá Tá enchendo